Salve, salve galerinha do canal do mexicano, sejam todos bem-vindos ao nosso humilde canal se você não tá inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta aqui que a gente bate o nosso papo lá nos nossos comentários hoje tem o Pai Dego adiante do ABC, né, pra gente alavancar, estamos em quarto lugar vencendo, vamos ao primeiro lugar, um time colocado, né, algumas peças estão voltando o próprio Mugni que até agora não mostrou nada, né, não tem, não, dois, três, mirando, ostê, né, viu outro também que mostrou até alguma coisa, mas está em posição errada, o grande Lourenço o Lourenço também que já saiu da transição, já pode ganhar a vaga, aí fica aquela briga, né vai deixar Richardson e o Guilherme Castilho ou vai voltar com o Lourenço e o Mugni fazendo a minha cancha ali, o recalde que anda em campo, né, o recalde que não é, aquele intensidade toda, né, então o Ceará vai pra cima desse ABC querendo, né, ser líder da sua chave, querendo ser o líder do seu grupo, e aí Mexicano e os outros? Os outros zagueiros lá ainda não tá 100%, ainda saiu, está na transição, né, vamos ver o que é que vai acontecer e o Bruninho também está na transição. O Ceará pode vir a campo com o Richard no gol pela direita, Rai Ramos, né, é a dupla de zaga, o Felipe Matheus e o David Ricardo pela esquerda e o Matheus Bahia de lateral esquerdo. Aí o grande nó no meio-campo que ele estava jogando com o Richardson, o Guilherme e o Recalde, mas eu acho que ele vem com essa formação, Richardson, Guilherme e Recalde. Mesmo, né, voltando de uma situação de DM, né, o próprio Lourenço, o Mugni e o Recalde. Eu acho que ele vem com a primeira opção. Aí não tem erro, pela esquerda, Puguinha, pela direita, Facundo Castro, olá, Uruguai, Uruguai, ô, não está arrugando nada, está arrugando nada. Vamos jogar uma bolinha, vamos jogar uma bolinha porque também você sabemos, né, que você ainda está se adaptando, nunca jogou no Brasil, está vindo pra cá, né? Mas tem um doido pela sua vaga, que o nome dele é Saulo Mineiro, e Saulo Mineiro é muito identificado com esse manto alvinegro aqui, o Saulo Mineiro podia jogar pela direita, né? E centralizado, você vinha de Ailon mexicano, eu acho que ele vem de Ailon, mas eu não viria de Ailon. Ailon não é, não vou falar de novo, o Ailon não é atacante, Ailon não é centroavante, o Ailon no ano passado jogou de ponta, tá certo? Então, o centroavante do Ceará é o Barceló, e então o Pablo. Tirando esses dois, o Ceará não tem outro, não tem terceira opção pra centroavante, né? Então, é este, todos os caminhos hoje levam ao Castelão, tá fazendo um sol bonito, jogo às nove e meia, né? Sabe que amanhã é dia de trabalho, amanhã é o último dia do mês, né? Tem muita gente que tá lisa, depois do carnaval gastou o que não pôde, tá devendo até setembro, outubro, tá tudo pescoçado. Mas olha o sacrifício pelo grande alvinegro em busca de um tetracampeonato pra se juntar a Bahia e se juntar ao próprio Vitória, o resto tá tudo pra trás, né? Quem tá ao lado do Ceará é o time do esporte, né? Então, todos tem o rumo do Castelão. E eu queria, queria falar um pouquinho, sabe, do atleta Galhardo, Galhardo que foi pro time do Fortaleza, né? E aí ele tá pedindo uma licencinha pra faculdades, se organizar as faculdades metais, sabe? Vou falar uma coisa pra você, não tá jogando nada, né? Galera sabe aí que eu não passo o pano mesmo, não tá jogando nada. Mas mexicano, ele já, eu tô falando que ele não tá jogando nada, que ele não tá jogando nada. Pode perguntar aos meus amigos torcedores do Fortaleza, ele tá jogando nada. Não tá jogando nada, né? E aí pediu pra ajeitar as faculdades metais, não vai fazer falta nenhuma. A verdade é essa, né? A verdade é essa. Não sei como é que ainda tá lá no Fortaleza. A verdade é essa também, seja dita. A minha, né? Sou dono da verdade? Não! Mas eu posso dar os meus pitacos, você não manda em mim. Então é esse o nosso programa de hoje, é isso aí. Vamos lá em busca da liderança e o ABC vai jogar daquele jeitinho. Fechadinho, fechadinho, fechadinho. Vem em busca de somar um pontinho ou então uma única bola, né? Que é aquela bola que pode dar, trazer a vitória pra eles. Então a gente tem que se impor contra o time do ABC. E vamos ver as mudanças que ele vai fazer como é que ele vem com o time titular e as mudanças que ele vai fazer no decorrer da partida. Nós estamos de olho. Pra mim, a Copa do Nordeste é a segunda opção. Tem uns que ficam chateados quando eu digo isso. Tem que ganhar tudo, mas tem. Mas a minha prioridade é campeonato de excelência. Mas eu sou apenas um torcedor gritando pelo grande alvinegro de Poragabuçu. Virei o YouTube porque amamos o Bozão. Vai, Bozão! Virei o YouTube porque amamos o Bozão. 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 Obrigado.